Se virar, vem me amar Tão sem graça e vai chover depois das seis Me amar Adoro quando ele vem chamar depois das seis Olho na janela e vejo, rua tão vazia quanto a casa Minha varanda molhada de chuva Uma bala não me basta, uma curva Tanta coisa que não encaixa Perto de jogar pro mar, deixa levar Se pá, te levar quando eu for viajar Vem me acordar pra não perder a hora Muda e vê que é meu esse mundo da lua Repete o filme, eu durmo na sua E tem chuva pra cantar Enquanto o tempo passa, minha força É fé que nunca mais se abala, me imuna Forca mesmo que seja tarde, mesmo que for Se logo, logo eu tô em casa e é meu lucro Meus arsinho nesse rio e enfim só Então me deixa cantar de amor Minha varanda molhada de chuva Uma bala não me basta, uma curva muda E vê que é meu esse mundo da lua Repete o filme, eu durmo na sua E tem chuva pra cantar Pra cantar Pra não chegar tarde, vamos sem demora O que deixa triste, chuva leve embora Nada seja breve, tudo tem a hora O amor já serve, o amor que conta Pra não chegar tarde, vamos sem demora O que deixa triste, chuva leve embora Nada seja breve, tudo tem a hora O amor já serve, o amor que conta O amor já serve, o amor que conta Eu não sei A CIDADE NO BRASIL